A partir de agora, homens e mulheres com até 49 anos poderão receber a vacina contra a hepatite B gratuitamente em qualquer posto de saúde. Antes, a idade limite para a vacinação era até 29 anos. A medida beneficia um público-alvo de 150 milhões de pessoas, mais de 75% da população total do Brasil. A vacina contra a hepatite B também previne a hepatite D.